Amor, eu não consigo te esquecer Sinto muito a sua falta Mas é preciso mentir Jamais diga a ele sobre nós A respeitar Llorale, se o ves alterado Dile que ele é o melhor O amor de tua vida Tu rei, tu campeão Tinha um genio difícil de regir Feroz domesticado Lo amansas, boa actriz Mientele Tu lo domas Con o don de tua ternura Tranquila A tus secretos me los llevo hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Me entero si el pregunta Quiero un simple amiguito de consuelo Cachino Cúbrete Y se encuentra evidencia Le ejecutas un papel Al final lo que digas El iluso te lo cree Pericia de una gran mujer Puedes impartir docencia De como ser infiel Mientele 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 Tu lo domas No importa si él me quiere ver No temas Yo no soy tan cruel Un caballero Un caballero No tiene memoria Hagamos El papel Mientele 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 E eu te dou palavra I'll take it to the grave É nossa mentirita E nada pode ser Tu alma é tranquila Secret safe with me Dile que nem te gosto Porque eres fiel E eu te dou palavra I'll take it to the grave Sexy time I'll take it to the grave